Música Vereador, eu vou falar, nós vamos falar de uma reportagem que eu vi essa semana aqui, até foi o Aster que estava fazendo lá no Castoleira e eu queria ver com o senhor o seguinte, se você tem ciência dessas pessoas que estão com problemas então, inclusive que eu já levantei também, fui correr atrás para ver se a pessoa era daqui ou era de fora, realmente a pessoa é sangue da terra então, é uma coisa que chocou, chocou a cidade está certo? A gente pensa que é só longe que está acontecendo as coisas não, debaixo do nariz da gente está acontecendo então, eu gostaria, vereador, a gente entrar rapidamente nesse problema porque eu vi até o presidente da Câmara falar, até eu ia convidar o presidente aqui para vir aqui, mas eu achei por bem de abordar para o vereador que o vereador também faz parte lá junto, sabe do que está acontecendo queria que falasse um pouquinho desse problema, desse problema que tem lá no Castoleira das pessoas que estão morando num barraco e parece que já faz tempo que está, só descobriram agora porque a chuva veio à tona e parece que... É verdade, depois dos problemas que vieram à tona, começou a se tomar providência mas o presidente Ricardo Piurino, realmente, como você falou ele abordou esse assunto em plenário, durante a semana também fez a corrida dele como vereador também o vereador Israel, que é médico, é um excelente profissional na área de saúde independentemente da veia de vereador, que também exerce muito bem como o Ricardo também já está ciente do assunto, já está dando atendimento a essa criança parece que é Pabllo, se não me engano é Pabllo o nome dele e o que eu sei dizer é que a coisa andou, faltam alguns detalhes, né, Daniel a gente não está muito por dentro, 100% da história mas o empenho desses dois vereadores a gente tem acompanhado em sessão e em conversas de corredor, que eles estão em cima dessa situação aí e está faltando muito pouco para resolver de vez a situação do garoto por isso que o Israel já medicou, já trocou a sonda do garoto então essa parte profissional dele aí é sensacional, né não tem nada que falar do Israel, é uma pessoa humana 200%, o Ricardo também mexendo com a sua assessoria e com o seu status de presidente de câmara também está correndo atrás e essa criança já, e a família lá já está sendo assistida e com certeza aí nessa semana já deve estar tudo resolvido Então, vereador, só que isso aí, vocês vereador, que vocês têm, como é que diz, tem força, entre aspas, porque não está na mão de vocês mas o executivo, está dentro, está fazendo alguma coisa Pois é, eu sempre coloco em, já coloquei isso em algumas conversas que o vereador, o vereador já, por muito tempo, é essa tradição, né enfim, virou já uma parte das funções dele ele entra cada vez mais, a cada legislação que passa legislatura que passa ele começa a entrar mais, cada vez mais nessa área social, na área social, na área de saúde, quer dizer a política é entrando para tentar ajudar uma família, uma pessoa que está passando mal, ou está precisando transferir ou precisa de uma consulta, né que foge um pouco das suas funções isso é uma função estritamente do executivo da secretaria, das diretorias, né cada um no seu setor mas a cidade é pequena os problemas estão evoluindo a cada dia que passa e as pessoas, por mais humildes que sejam cada vez mais humildes e sem sem condições de chegar, né até se expressar e procurar alguma ajuda ela realmente esbarra e vai e procura o vereador que nós estamos lá é para isso também né a função exata não estaria junto com a função do vereador mas é função e quando a gente é procurado tem que exercer essa atividade aí para ajudar as pessoas agora a parte do executivo é essencial assistente social o departamento de saúde tem as equipes são direcionadas pelos diretores tem que estar nas triagens dos bairros já teria que estar atento a dificuldade dessa criança que nós estamos falando dessa família como de outras né em diversos bairros da cidade é casa que está em estado calamitoso que pode cair em cima da família enfim uma série de coisas né agora é o que eu falei agora há pouco o progresso está vindo os problemas estão aumentando né e o vereador além das funções normais que ele tem que fazer né de ofício realmente ele também já abraça essa situação que é para auxiliar não deixa de estar auxiliando o executivo e a população mas é é o que você falou é uma uma parte estritamente do executivo agora é o que você falou agora há pouco a gente tem que estar trabalhando e estar preenchendo os espaços para ajudar as pessoas vamos fazer vamos ajudar vamos tentar resolver a situação depois vamos discutir quem que é de quem que é a responsabilidade o importante é ter boa vontade para fazer lógico que sempre falta um fica um espaço ou outro que um deixou de fazer outro deixou de de completar um deixou de fazer alguma coisa mas é no sentido único é a gente estar junto legislativo e executivo para ajudar a população perfeitamente vereador é a gente a gente tem que dar graças a Deus da administração passada de de não acontecer que de nós não ter favela e quase esse problema aí já 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 está pintando para um lado de favela barraco é uma é uma coisa que que a gente já tem todo mundo tem comentado isso tem privilégio de não ter favela mas a gente precisa tomar um cuidado o crescimento urbano está acelerado na nossa cidade Daniel tem mais uns dois ou três loteamentos para sair aí para o ano que vem agora nós não temos favela quando você fala em favela o que você pensa? você pensa na favela do Rio de Janeiro ouvinte então nós não temos é morros morros é se não tomar cuidado na casa dessa criança de algumas casas que eu já consegui ajudar com a prefeitura e me ajudando umas casas que estavam em estado calamitoso de estar caindo em cima da sua família se você se você for perceber e se você for fazer um estudo a condição daquelas famílias é que a gente tem ajudado todo mundo tem ajudado e tem surgido situações como essa do garoto Pabu lá no Castolira são situações de pessoas que estão num desnível social muito grande então nós não temos favela a nível de morro mas se a gente não tomar cuidado a gente vai ter favela no plano criar o morro no plano o morro não vai ter nunca mas vai ser uma favela no plano quer dizer a gente tem que tomar cuidado se programar para esse crescimento urbano que está acontecendo aí vamos ter mais loteamento saindo a gente anda pela cidade só vê loteamento sendo mapeado e casas para ser entregues não é verdade? é verdade e eu vou falar uma coisa para você só para completar isso aí eu estou lá em Moreira César trabalhando agora lá no Distrito Policial segundo o DP e semana passada nós fizemos uma operação no bairro todo lá em Moreira e fomos no Pazim Pazim o Pazim tem diversas casas desocupadas estão invadidas por pessoas que estão vindo de outra região porque os parentes estão nas penitenciárias próximas aqui da região então fica mais próximo uma visita o que quer dizer? isso são casas que estão depredadas são casas que estão sendo invadidas tem um histórico da família porque o parente o marido o companheiro está detido numa penitenciária então a família tem um histórico então vem vem tudo isso aqui para perto então favela nós não temos em termos de morro mas se a gente não tomar cuidado e ter uma ação forte em cima disso vai se criar uma favela a nível no plano aí é que tem que ter o cuidado não é verdade? quando a gente fala favela a gente visualiza o que? morro não vamos ter nunca morro mas a favela na minha concepção o termo favela ele vai mais para a condição social daquela família ou daquele bairro entendeu? sim não sei se o ouvinte está me entendendo então a gente tem que tomar cuidado com isso então a nossa região a nossa cidade está sendo bem vista por todos os segmentos da sociedade é empresário é gente de padrão alto padrão médio o pessoal também que eu acabei de falar esse pessoal mais humilde que está com parente próximo das penitenciárias então Pinamonhangá é uma cidade boa porque para ficar e estar perto dessas condições com isso vai enchendo o desnível social vai aumentando essas pessoas vão se abrigando na nossa cidade a gente tem que tomar cuidado com isso aí é uma coisa puxando a outra é falta de policiamento é falta de investimento na segurança o governo do estado tem que estar ajudando a prefeitura tem que estar arrumando parcerias é um monte de situação que uma coisa puxa a outra o senhor Darcy que fizeram a quadra a quadra é lazer sim bom só que a bola a casa dele é muito encostada na quadra que eu não fui lá ver ainda e a bola vai para cima da casa dele e está quebrando as telhas botar uma tela protetora então parece que ele está pedindo ele está pedindo para colocar essa tela já fez tanto e ele foi até maltratado está certo então eu acho que a prefeitura tem que fazer as quadras sim é a área de lazer mas faça uma coisa que não perturba o vizinho que não perturba as pessoas que não venham trazer problemas e outra coisa é só crescer uma tela põe uma tela mais sim para a bola não ir na casa do 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 é essa questão aí é realmente isso Daniel tem em algumas quadras próximas de residência acontece isso mas o senhor Dacir a gente vai estar dando uma verificada nesse aí vamos estar pedindo uma outra situação como essa aí Daniel o senhor Dacir está enfrentando é lá no Araretama o Gil sabe muito bem disso ao lado do do Ritocão tem o campo né agora não estavam jogando muito lá nem nem nada porque o campo está ruim e vai ser arrumado logo logo a gente já pediu isso aí também é mas quando estava jogando quando estava sendo utilizado nós fizemos algumas visitas lá e percebi que realmente isso a bola era chutada em direção do gol que é atrás da avenida da avenida e não tinha uma tela protetora conisente com um chute alto quer dizer a bola caía caía na avenida perigo de cair em cima de um carro né provocar um acidente pior né a gente fez um requerimento aí já um tempo aí já faz o que uns dois tá indo pra três anos ali tinha um plano ali o plano melhor seria fazer meio que na esquina ali porque quando vai pra diagonal ele cai no mato ali também a bola a gente perde mas o campo já que vai ter que voltar a atividade não tem como aquele campo ficar inativo do jeito que tá e nós vamos reforçar de novo pra vir essa tela igual o fato do senhor Dacir aí que é que tá precisando na próxima casa dele de um lado de um lado é a avenida do outro lado tem um terreno baldio também que se perde muitas bolas pra aquele lado de lá certo então ali eu achei até na verdade até que o campo foi meio que feito no lugar errado ali porque beira de barranco ali eu tenho certeza viu Daniel os ouvintes estão aí acompanhando todo mundo gosta de esporte incentiva mas poxa na prática do futebol que é o chutão que vai pra cima pô cair na sua telha toda hora você arrebentar a telha aquele susto que dá que você tá em casa aí é complicado então a gente tem que olhar pra isso aí a administração tem que olhar a secretaria de esporte quando for planejar alguma coisa junto com obras aí já fazer uma tela ampla pra que evite esse problema aí que tá acontecendo com o senhor até porque até porque o senhor Darcy tá falando que a esposa dele tem problema de 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 cadícula e ela ela fica nervosa e e ela fala com a turma que tá jogando as pessoas falam palavrão então aí já vem o desrespeito uma pessoa idosa acurpado disso aí então se chama-se a administração então o departamento de obra o departamento de 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 esporte que tem que tomar providência tá certo e nós vamos continuar batendo aqui tá certo tchau tchau